Olá amigos e amigas do YouTube, Isabel falando, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, o patrocinador da semana é o querido amigo Moraes na BR, que tem vídeos fenomenais aí nas BRs do Brasil. Você gosta desse tipo de conteúdo? Com passeios incríveis na BR, com parcerias que também são viajantes da BR, pessoas que fazem da BR uma terapia. Você gosta? Vai lá no patrocinador dessa semana, que é o Moraes na BR. Meu amigo Paulo Moraes, um grande beijo. Você já está aqui embaixo e em cima. Vai aparecer aqui na telinha desse vídeo, em que eu vou trazer duas palavrinhas novas para aumentar o nosso vocabulário. Você gosta do conteúdo do canal da Isabel? Então você deixa o like, você deixa o comentário. Se você é novo por aqui, já ativa o sininho. Depois de inscrever, de clicar no inscrever-se, você vai clicar no sininho que você vai receber aí novas notificações de vídeos novos. E também você pode ver conteúdos anteriores aí, e vai ver como eu mudei, vai ver como eu variei bastante os assuntos aqui no canal, tá certo? Eu também falo de espiritualidade em alguns momentos, mas o foco sempre é mais nos significados das palavras, que eu sou apaixonada desde criança. Então, um beijo no seu coração e vamos para as palavrinhas. Então, as palavrinhas de hoje são agror e igróbio. Isso mesmo. Você sabe, já ouviu falar na palavra agror e igróbio? Bom, agror, segundo o site, que é um dicionário virtual, dicio.com.br, é o substantivo masculino, que significa acidez e azedume. Então, se existe um alimento que apresenta um sabor ácido, um sabor mais azedo, eu posso dizer que estou sentindo o agror daquele alimento. Ele tem um certo agror que me desagradou, ou um agror que me agradou. Então, ele tem uma acidez gostosa. Por exemplo, o agror do morango é uma coisa que me agrada, tem pessoas que não gostam. O agror do limão é algo muito bom. Tem pessoas que gostam de temperar a salada, temperar frango com limão e dar um certo agror para ficar, além de mais saboroso, também mais saudável. Então, temos também o sentido figurado. Quando dizemos que o agror da derrota me deixou muito mal, eu estou dizendo que a amargura da derrota, o dessabor daquela situação que me derrotou, que me deixou, vamos dizer assim, que perdi a batalha, né? Perdi a batalha e me deu um agror, me deu um sentimento de agror. Ou seja, um sentimento de dessabor, de amargura, de tristeza, né? Fiquei chateado, senti o agror da derrota. E, então, sinônimos para essa palavra agror é agrura. Sinônimos são o quê? Palavras que significam a mesma coisa, né? Agror pode significar agrura, amargor, amargura e azedume, certo? Então, todas essas palavras são sinônimos de agror e o plural de agror é agroris. E eu posso falar, por exemplo, para usar a palavra agrores, né? O plural de agror, eu posso exemplificar assim. Os maiores agrores da minha vida foi não ter realizado certos sonhos na minha juventude. Então, essa é uma frase em que eu exemplifiquei o nome agrores, que é o plural de agror. E vamos para a palavra igróbio, que é uma palavrinha que eu trouxe aqui para esse vídeo. Que significa simplesmente aquilo ou aquele que vive na umidade. Então, existem alguns tipos de seres vivos e plantas ou mesmo animais que preferem ambientes úmidos. E esses seres, eles são chamados de igróbios, né? Por exemplo, o sapo é um ser higróbio. Tem vegetações que são higróbias. A vitória régea, ela só vive, ela só pode existir num lugar higróbio, né? E outros tipos de plantas também preferem os lugares higróbios. Principalmente aquelas briófitazinhas. Você vai perceber que o limo, né? Ele gosta mais de lugares úmidos. Ou seja, são plantinhas que são higróbias. Então, são certos tipos de seres vivos. Podem ser animais ou plantas que gostam da umidade. Ou seja, de lugares que estão sempre com muita água por perto. E que a umidade é preservada. Bom, é isso aí. Destacando aí a presença, o apoio e patrocínio do amigo Moraes na BR. Como eu já falei em alguns vídeos meus. Quando eu recebo o patrocínio, eu coloco em destaque. Se você não patrocina o meu canal, não precisa se preocupar com isso. Põe seu comentário e like. Já é muito bem-vindo. Eu já considero um grande apoio ao meu canal, tá certo? Sinta-se sempre abraçado. Sinta-se sempre acarinhado por mim. Pois a sua presença aqui é muito importante. É fundamental. Se você deixa o seu joinha. Se você comenta o meu vídeo. Os meus vídeos. Se você é um amigo, um amigo, um inscrito, uma inscrita. Você já apoia esse canal. Tenha certeza disso, tá? Mas, quando existe aqui um patrocínio. Eu faço questão de fazer um destaque. Pois essa pessoa está despendendo além do seu tempo. Está despendendo dinheiro, né? Que é um bem material. E a gente precisa fazer um agradecimento especial, né? Pois existe essa diferença aí. Mas, sinta-se sempre muito especial para mim. Se você deixa o seu comentário. Isso também é muito valioso para mim, tá certo? Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus retribua a todos. Toda essa generosidade. Essa valorização ao trabalho. Esse reconhecimento. Essa vinda até aqui. Mesmo que muitas vezes você não possa assistir até o final. Sei que muitas pessoas têm muitos afazeres. Tem muitas coisas independentes. Não podem estar escutando. Deixa baixinho o celular. Mas, eu entendo. Quando vem aqui só dar um bom dia. Deixa sua emoji. Sei que você tem o seu maior esforço. De estar aqui participando. De alguma forma interagindo. E isso é de grande valia para mim também, tá? Saibam disso. Eu gostaria de deixar esse recado aqui. Porque muitas pessoas se preocupam. O PR fala, né? Olha amiga, não pude escutar. Mas, estou aqui conectada. E isso para mim já merece o meu muito obrigada também. Tá certo? Saibam disso. Um grande abraço. E o like, deixa aí garantido, tá? Tchau. Obrigada. Morais CBR. Gratidão. Paz profunda a todos e a todas. E que abençoe os lares de cada um. Priscilio. E que abençoe os lares de cada um. E que abençoe os chaios. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto